Acorde! Ele chegou! Ele chegou! Uma das maiores realizações de Walt Disney em desenho animado agora em vídeo. Um grande acontecimento. Este é Bambi. Ele é desajeitado, não é? Tambor? Olha, ele é. Bambi. Carçarinho! Tudo o que ele experimenta é uma aventura. Cuidado! E toda criatura que encontra é um amigo. Flor! Ele pode me chamar de flor se ele quiser chamar. Bambi. Ele está crescendo, se apaixonando, aprendendo sobre o mundo que o cerca. Pode ser perigoso. Bambi! Foi feliz de perto. E agora, ele vai para sua casa junto com alguns dos mais queridos personagens Disney. É divertido! Não é Bambi? É a magia inesquecível de Bambi. Ora, ora, o que aconteceu dessa vez, hein? Prepare-se para este grande lançamento em vídeo. Como será o nome dele? Vocês não sabem? O clássico de Walt Disney, Bambi. Não perca! Este final é por minha conta, tá?